Reagindo, começando uma vídeo aqui pra vocês meus queridos E vocês notaram pra mim pela reação de esse vídeo Aqui ó, 10 minutos de drogas Os melhores memes do 23 E vai ser aí um compilado de melhores memes Mas tipo uma retrospectiva Do fracassado, vamos conferir aqui Mas antes que a gente tá aqui todos os dias 7 horas, 9 horas da noite também Tamo todo dia lá no canal 2, Reagindo 2.0 Trazendo vários vídeos lá também E também Tic Tac, tem vídeo novo lá Tic Tac, hein meu querido, tá aqui na descrição E vamos conferir essas drogas aqui 3, 2, 1, play 3, 2, 1, play E cara é isso Eita pe! Tira que eu vou cagar O que é isso, meu filho? Calma! Um sinal que você tá ligado A TV é tão suco Peraí Cadê o Zé Gotinha? Irineu? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? Você não vai me dar embora que você era petista Porque pensou que ela era petista A senhora já teve a dengue? Já tive a dengue Já tive o Chico da Cunha Chico da Cunha Peraí Pedra na minha boca Que poema? Eu moro em Itabaiana e o Brasil com caramba Tia maconha Bonetão do poço, tá maluco, tá do... Lê pra mim O rosto Huuum Aaaaaah Como é que a vaca faz? Como é que a vaca faz? A vaca? Mãaaaaaam E o cachorro? Mã E quando você dá para o negão? É, 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 é O que é, menino? Faz uma foto dessa aí, era para botar ela em carteira de cigarro Que era para o povo largar de fumar O cheirinho da farinha E eu que fui dar, quando o cara botou a cabeça, eu caguei Ô, Belo Oi É, aqui tem Netflix Não, meu filho, só tem dois flecos Morri, por céu É, foi inferno, rapaz É, lá que é lugar bom É, jogo, é baralho, é desgraça Quarta, é tiro, nego preso Nós curtindo com a cara do diabo Que tomou corno, com a cabeça cheia de chifre E um calor miserável Faz uma bebê cana e assar carne Quem é que gosta de chuva, pai? Tu é doido? Fica lá no céu, vai lá naquele lençol branco, sem cueca Uxi Tomando maçã, chupando uva Um passo, uma nega gostosa de junto, para a gente perturba Uxi, cara, tá bom Pesadão Porque o cara é da luva de prendeiro Quase, hein? Tinha dois lençol FACISTA! 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 Peraí Eu quero Isso é o pau do louco do louco Tô aí reclamando da tua calvíceia Putz Caraca Sabe como é que o pinóquio morreu? Não, ele é de madeira Foi bater o banheirinho, tá pegando o fogo Caralho é o Gustavo Lima eu vou botar agora uma batatinha dentro e dele que foi apresentado a animação do homem nem parece que roubou um celular lanterninha vamos fazer um churrasco fazer o que com revolver a faca tá logo fazer o que um assalto no caburão caralho eu tô fazendo amor com oito pessoas que é isso tamanho do buraco 500 reais a oferta irmão vai levar 5 quilos de arroz para casa abençoado aleluia do irubu desse ladrão se existe uma coisa que deseja muito ou alguém que realmente quer ser saiba que a única pessoa que pode te atrapalhar é você é você do cabelo Neymar morreu é que ele é que tu que mas também aqui não hein e ii caralho a clothes essa droga sei lá o que me dá mano tem o corpo eu vou pagar minha dívida fazer minha festa com a gente bonita né é uma busca é uma turma mas ele faz uma treta de celta um lata de macumba só porque é bonita eu deixei o cara no barco ele é esquizofrenia o que tu acha do demônio o demônio eu não sei, eu nunca vi cara, ih cara ele se mata sozinho bora comer macaco frio eu vejo seu futuro muito escuro piada de negro vocês não cara, não presta esse cara não é ele é esquizofrênico esse cara é maluco mas se eles e outros macacos fossem capazes de aprender novas vocalizações, como isso seria? só pode vir a cabeça do macaco ele deve estar morto, é só 6 horas e meia depois caralho caralho só tem mamar com vocês vindo ai eu nunca ouço puta de mamar caralho o que? o que? a faca sempre deve estar do lado direito e garfo sempre do lado esquerdo, que são os palheres mais básicos que a gente usa, certo? Eu já conheci alguém que comia desse vídeo, mano. Sem energia, doideira do caralho. Não é nem um prato, é uma bacia. Aí quando eu fui ver, eu digo, ah, não, pô, o filho da vilanice tocou no quarto e tocou fogo dentro. Digo, isso pra que pô, ele fez isso aí não, velho. Depois se arrependeu, ficou gritando pela manhã dele no quarto. Ficou loucura do caralho. Aí a gente ficou chamando de lixarizado. Não pode nem virar a cabeça para trás para saber se tá sendo perseguida na rua. E mesmo assim ela sendo toda travadaça e truncada. Ela perseguiu o seu sonho e escolheu para ela a profissão mais impensável possível. Eu sei que você quer dançarina de barriga. A todo mundo ri, né, mano, naquela parte lá que ela tá dançando. Não tem como. É intancável, velho, esse bagulho aí. Tá aí, galera, isso foi, ó, 10 minutos de dor dos melhores membros de 23 anos do canal. Fracassados. Comenta o vídeo aí, ficou muito bom você acompanhar daí, ó. O último vídeo lá para as redes sociais, redes sociais, link na descrição. Vocês mandam na programação aí, então sempre capricha, beleza? Até que nós lá no TQT com o segundo canal também. Vou deixar outro vídeo aqui e continuar assistindo. A gente se vê nos próximos vídeos. Até o vídeo, até o próximo vídeo. Tchau.